E agora sim a bola tá rolando, tentou jogar na frente, passou pelo Sacha, não passou pelo Falcão, tá viva a bola, a cabeçada do Tardelli. Escanteio, Johan, demora pra bater, o Atra agora apitou, vem a bola por cima, na primeira trave, gol! Gol do Atlético! Sacha subiu no meio dos zagueiros, a bola tá com o Jair, já toma a bola, enfrenta lá na frente o Johan, a marcação do Wesley, aí o Johan tenta bater e o Felipe foi lá pra segurar. Tardelli, tentou levar pro pé direito, ficou difícil, Hever manda por cima do gol! Vamos conhecer o primeiro finalista do Campeonato Mineiro 2021, entregou com o Keké esse movimento, o Keké bate de fora, pra defesa do goleiro Matheus Mendes! Defendeu em dois tempos o Matheus Mendes! Tá agachado ali, refletindo. Vai bater de fora da área, o Rodrigo Carioca, aí a bola subiu, ajeitou, levou pro pé direito, bateu firme na bola e ela... Esse resultado tá botando o Atlético na decisão. Mariano no cruzamento, olha o Tardelli, tentou pegar de primeira e a bola subiu! O Atlético já toma, Vargas tá de novo com ela, brigou, tocou no meio, Natan tenta bater, Allan de canhota, sobrou, Natan pra fora! Também se lutou, Keké bateu de fora, espalma o Matheus Mendes, na sequência de cabeça recuou o Mariano. Já trabalhou duas vezes o goleiro do Atlético, o Matheus Mendes. Aí o Vargas, tentou surpreender o goleiro e a bola saiu. E teve desvio ali do Marquinhos? A bola tava saindo, saindo... ...mandando, querendo o gol dele também, enfiada de bola na direita, a bola correu, tocou na saída! Gol do Kaique! Do Tom Benci! Olha a enfiada de bola do Jean Lucas, a posição do Kaique. Recebeu, mostrou tranquilidade pra tocar por cima do goleiro Matheus Mendes. Bola balançando a rede, o Tom Benci mal comemora o gol.